Música Belo tenta matar Leda com bombons envenenados, mas é Tuca quem está em perigo. Você comeu? E daí? Não podia, Tuca. Perigosas peruas, amanhã, 10 para as 7 da noite. Globo e você, tudo a ver. Mais uma vez, a Arapuã, que está ligada em você, faz o que ninguém faz. Agora, tudo em 13 pagamentos. Quer dizer, na Arapuã, pela melhor taxa do mercado, você compra o melhor em eletrodomésticos e já sabe quanto vai pagar tranquilamente durante o ano todo. E você ainda participa da compra premiada Arapuã, podendo ganhar outro produto inteiramente grátis. Aproveite mais essa da Arapuã. Agora é tudo em 13 pagamentos. Sorte sua comprar na Arapuã. Compras do mês é nas sendas. Agora tem ofertas arrasadoras que valem a semana toda. Óleo de soja violeta, 1199. Arroz parboilizado Tio Max, 790 quilo. Frango congelado sertanejo, 1590 quilo. Leite moça, 1590. As melhores ofertas estão nas sendas de segunda a sábado. E não se esqueça da super feira de frutas e legumes. Um, dois, três. É a promoção Chama. Javanesas lisas e estampadas, 1,40m de largura por 4.280m. Tapetes Magno São Carlos, cores selecionadas, 19.900. E a melhor notícia, neste mês você compra cama, mesa e banho em três vezes sem juros pelo mesmo preço de à vista. E como super oferta, jogo de lençol teca por apenas 9.990. Crede chama sem juros para fazer você feliz. A Mésbora continua dando aula de economia com a liquidação com precinhos, ó. Irresistíveis, imbatíveis e inenarráveis descontos em todas as sessões. E mesmo na liquidação, você pode comprar roupas masculinas, femininas, infantis, lingerie, complementos e calçados com cartão Mésbora pelo preço à vista. Liquidação com precinhos, ó. Aproveite. É vacativo. Não perca. Em campo, figurinhas do novo Campeonato Brasileiro. Os 20 maiores times do país, com fichas técnicas dos jogadores para você colecionar. São cinco figurinhas diferentes por envelope. Campeonato Brasileiro, o álbum de figurinhas que é bola da rede. Vamos buscar agora mesmo o seu garotinho. Atenção para o toque das grandes ofertas. Liquidação de verão Líder Magazine. Escolha como pagar. Dinheiro, cheque pré ou cartão. Liquidação de verão Líder Magazine. Que preços. Sylvester Stallone. Prato desferido, pra onde? Um prisioneiro marcado. Isto aqui é um inferno. E eu lhe darei tratamento especial. Forçado a enfrentar a loucura do diretor de uma violenta penitenciária. Você está morto! Condenação brutal. Atire em mim! Filme inédito com Donald Sutherland. É direito, então!